O Banco Central informou há pouco que o fluxo cambial total na semana passada foi positivo em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, resultado da entrada de 2 bilhões e 100 milhões de dólares pela conta comercial e saída de 814 milhões pela conta financeira. Com isso, o fluxo total de fevereiro ficou positivo em 4 bilhões e 900 milhões de dólares, segundo dados preliminares, com entrada de 3,8 bilhões pela conta comercial e entrada de 1,1 bilhão de dólares na conta financeira. No acumulado do ano, até 3 de março, o fluxo total está positivo em 10 bilhões de dólares. O Banco Central informou ainda que teve perda de 4,6 bilhões de dólares com o swap cambial no mês passado. A posição cambial líquida está em 221 bilhões e 800 milhões de dólares.